Olá pessoal, boa noite. Eu sou André Doria e a gente está começando mais uma live aqui da Oliste Psiquiatria com esse tema que nesse momento tem tomado todas as atenções e não podia ser diferente, né? Uma grande sensação de mal-estar, uma grande sensação de angústia, alguns com desesperança e geralmente situações como essas a gente acaba buscando respostas rápidas, respostas imediatas. Eu só quero deixar claro que a gente não tem respostas aqui, mas talvez perguntas que possam ser feitas por uma outra via. Eu estou vendo aí que está entrando um monte de gente ali agora, provavelmente não vou conseguir dar conta dessas perguntas que possam aparecer, mas eu queria começar falando um pouco desse mal-estar, né? E do quanto às vezes os clássicos trazem respostas para a gente pensar um fenômeno atual. No início do século retrasado, Sigmund Freud escreveu um livro chamado Mal-estar na Civilização e nele ele dizia que o ser humano tem três fontes de mal-estar, a relação com a natureza, a relação com o corpo e a relação com o outro. Mais de um século depois a gente não conseguiu encontrar uma quarta forma de mal-estar e esse vírus, essa pandemia vem bater de frente e encontrar cada uma dessas fontes de mal-estar, né? O vírus vem da natureza, né? Vem de um animal inicialmente que foi o hospedeiro. O vírus ataca o corpo, né? E nós que achamos que somos senhores do corpo, a gente não tem controle sobre o nosso corpo. Essa ideia de que o corpo é perecível, isso é muito assustador, né? E por último, ataca a relação com o outro. A gente está falando de isolamento social, a angústia no isolamento social e não é bem um isolamento social, na verdade, é um distanciamento social, né? Porque a gente não consegue se isolar socialmente no dia de hoje. Com o Facebook, Instagram, com aqui e agora a gente está conversando online, um monte de gente entrando ali, eu não consigo nem enxergar direito, só estou dando um tchau para umas carinhas conhecidas. A gente não está definitivamente isolado, a gente está distanciado. Mas eu acho que a gente está vivendo hoje duas epidemias no Brasil especificamente e isso é uma característica do Brasil e agrava muito e tem repercussões na saúde mental, especificamente do brasileiro hoje. A primeira epidemia é a do coronavírus, né? Que a gente já sabe, já tem discutido muito. E a segunda epidemia é uma espécie de obscurantismo que tem tomado as cabeças e os pensamentos de quem nos dirige, né? O curioso é que historicamente a como o homem teve, de domar ou de tentar domar a natureza, de tentar lidar com seu corpo por uma via que a medicina depois foi esquadrinhar, de pensar na relação com o outro, essa estratégia veio a partir da ciência. A ciência surgiu para que a natureza fosse menos ameaçadora. A gente está num local e vai ter um terremoto, a gente sabe com alguns minutos, às vezes horas de antecedência, porque a ciência evoluiu e conseguiu de alguma forma prever alguns acontecimentos. E o triste é que a gente tem vivido um momento, como eu estava falando, de obscurantismo, onde a ciência que poderia ser agora o local, o locus onde nós poderíamos nos fiar, né? Para confiar, acabou sendo relegada especificamente no Brasil ao segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Pensar que vacinas matam, pensar que a terra é plana depois de quase 600, 500 anos, nos parece tão absurdo, né? Diante do que a gente avançou cientificamente, mas infelizmente é o que é defendido por muita gente hoje no Brasil, né? A vacina, o H1N1, que causou a primeira pandemia por esse vírus, uma mutação desse vírus, o vírus influenza H1N1, você pregar e pensar que vacina mata é negar o avanço da ciência. Infelizmente a gente sofre hoje com o real, né? Com esse vírus que chega e com esse mar de obscurantismo que nos rodeia, né? Então eu tenho ouvido muito isso, a angústia das pessoas em lidar com isso que é absolutamente novo, que não há garantias, a gente não sabe como isso vai acabar e a angústia das pessoas também em lidar com esse eclipse do pensamento científico, não da ciência, mas dos que governam que poderiam estar se fazendo valer da ciência, né? Então é só uma introdução para a gente poder conversar um pouco, já quero adiantar que não tenho respostas prontas, não acredito em respostas prontas, a ideia talvez seja provocar um pouco mais o pensamento e a gente debater um pouco, né? Chegaram algumas perguntas que a gente já tinha aqui selecionado, estão chegando algumas outras ali, eu peço desculpas porque eu não tenho muita, ainda não tenho muita, enfim, não tenho muita hábito de fazer live, né? Eu não sabia nem como é que funcionava, mas estamos aqui para aprender também. A primeira pergunta que surge é podem surgir quadros de ansiedade por conta da quarentena em pessoas saudáveis? Eu estou com Caetano Veloso, de perto ninguém é normal, né? Essa ideia de pessoas saudáveis, ela pode servir muito para a medicina, para o corpo, né? Mas quando se trata da saúde mental, todo mundo tem ali no seu íntimo, ali no seu mundo privado, alguma pequena loucura. Então é preciso desconfiar das pessoas saudáveis, né? Das pessoas de bem, das pessoas saudáveis, enfim, mas aí são outros 500. Mas dito isso, de fato é um momento de muita ansiedade, né? Quando a gente não conhece o objeto direito contra o qual a gente está lutando, quando a gente não sabe como isso vai terminar, isso aumenta, claro, os níveis de ansiedade e é natural que a gente sinta ansiedade para se preservar, para se proteger. Algum nível de ansiedade é fundamental na vida. Não dá para viver, a gente vive numa época, curiosamente, que a gente está tentando muitas vezes pela via química, pela via medicamentosa, eliminar todos os sentimentos que são negativos. Mas a ansiedade, nesse momento, ela é absolutamente natural e é bem-vinda, né? Eu acho que não vamos patologizar o que não é para ser patologizado, tá? A outra pergunta que surgiu é, a quarentena pode gerar quadros de estresse pós-traumático? O curioso é que em todas as grandes tragédias, né? As guerras, as pandemias, a humanidade sempre, por mais assustador que seja, sempre sai diferente, né? E esse diagnóstico de estresse pós-traumático, ele surgiu justamente no momento de crise mundial, que foi a Segunda Guerra Mundial, onde estava todo mundo muito, né? Principalmente no Ocidente, assustado, apavorado com o que viria dali. E aí os soldados que surgiam, que lutavam, eles ficavam, em alguns casos, muito assustados, com a ansiedade extrema e daí foi se desenvolvendo esse conceito de estresse pós-traumático. Eu não me prenderia muito nesse diagnóstico, ah, será que eu vou ter estresse pós-traumático? Mas como é que cada um vai viver essa experiência, esse sentimento, né? Que de alguma forma vai aparecer para todos, né? E, gente, não adianta. A gente vive a nossa tragédia de acordo com a nossa história pessoal. A gente vive a nossa ansiedade. O que toca em mim não vai tocar em fulano, não vai tocar em beltrano, porque a forma que a gente vive está relacionada à história pessoal. Por exemplo, tem gente que está sofrendo muito porque não vai poder ir à praia. Tem gente que está sofrendo porque não está podendo sair para trabalhar. Tem gente que está feliz porque justamente não está tendo que ir para o trabalho fazendo home office. Então não há uma fórmula que sirva para todos. Mas, de alguma forma, talvez essa seja uma ideia que possa nos orientar um pouco. Cada um vai sofrer a partir da história pessoal e também vai encontrar soluções a partir da sua história pessoal. Eu desconfio um pouco dessas dicas do tipo assim, vá fazer um curso, vá aprender a pintar, vá aprender a cozinhar. Quem não tem aptidão para nada disso, quem não tem interesse por nada disso, acaba se sentindo meio, poxa, por onde é que eu escapo? Por onde é que eu saio? É importante que seja uma descoberta de cada um nesse período. Cada um acabe aí percebendo potencialidades que nem sabia que tinha. Então, o equívoco, o perigo de uma resposta generalista é que muitas vezes ela dá conta do que é do coletivo, mas do que é da ordem do individual, ao invés de ajudar, acaba gerando mais ansiedade, mais angústia. A outra pergunta é, tenho comido muito na quarentena, algo está errado comigo? Eu não sei se com você, mas a balança vai reclamar depois de algum tempo. Inclusive, tem uns memes que aparecem as pessoas depois da quarentena, antes da quarentena, magras depois da quarentena, mais obesa, digamos assim. Mas o que talvez esteja aí em jogo não é nem o comer, mas a ansiedade que isso gera. Algumas pessoas vão comer, outras vão beber, outras vão fumar. Cada um vai lidar com a sua ansiedade de uma forma, volto a dizer, muito particular. E é preciso desconfiar um pouco, volto a dizer, dessas regras coletivizadoras, coletivas, né? Tem um filósofo francês chamado Georges Canglien, que diz que a fronteira entre o que é normal e patológico, ela é muito imprecisa quando você pega uma pessoa e compara com várias pessoas. Mas ela é muito precisa quando você pega aquela pessoa e compara a ela mesma, né? Então, a pessoa que pergunta aqui sobre estar comendo muito, então provavelmente ela em outras circunstâncias não esteja comendo muito. Então, talvez o que esteja em jogo aí seja a ansiedade, tá? Tem algumas perguntas surgindo. Como funciona a telemedicina da Ulrich? Que tem a ver com uma outra pergunta que estava aqui. Tem como fazer terapia online, né? Veja, como em toda situação que eu estava falando anteriormente de crise, de guerra, de situações extremas, a gente sempre fica muito tenso, mas a gente também avança em muitos aspectos, né? A tecnologia geralmente é o locus aí, é onde as coisas aparecem primeiro. Por exemplo, tanto o Conselho de Psicologia quanto o Conselho de Medicina tinham uma série de ressalvas com relação aos atendimentos online. No momento de crise, isso foi repensado e hoje, por conta da dificuldade, da impossibilidade, da contraindicação das pessoas estarem fazendo contato pessoal, sim, é possível fazer acompanhamento, é possível fazer uma consulta online nesse período, né? E me parece que talvez essa seja uma herança que talvez fique e perdure quando tudo isso passar, né? A tecnologia costuma avançar, mas não só a tecnologia, os costumes, as relações, no momento tão extremo como esse, é possível que haja uma mudança nas relações, né? Eu estava lendo um pouco para poder fazer essa live e vi a citação de um livro chamado The Cameron, eu não li o livro, mas vi o filme do Pierre Paolo Pasolini, quando eu vi esse filme eu tinha uns 12, 11 anos e me chamava muito mais atenção às mulheres nuas e tal, né? Com 11, 12 anos, você está ali na flor da idade, eu não tinha entendido o que aquele filme queria dizer. E agora aquilo ficou um pouco mais claro para mim. O filme é inspirado no livro The Cameron, que foi escrito por Boccaccio no período da guerra, da peste, que dizimou boa parte da Europa, né? No século XV. E o livro conta a história de sete meninas, sete moças e três rapazes que se isolam para fugir da peste e passam esse tempo de quarentena contando histórias. E para o pessoal ficar aceso, essas histórias eram histórias eróticas, histórias de comédia. E esse livro é considerado um marco que meio que muda a página da história dos costumes. Até a leitura, até a feitura desse livro, a relação social era marcada por um grande poder da religião, por um grande poder moral. e o livro veio romper com isso, inaugurar novos costumes. Isso a partir de uma experiência extrema, que é a experiência da peste. Então a gente não sabe ainda, com relação ao que a gente está vivendo agora, o que é que vai surgir daqui nas relações sociais. Mas algo vai surgir. Ao mesmo tempo que é apavorante, que pode ser angustiante, assustador viver tudo isso, não deixa de ser estimulante imaginar que a gente precisa ressignificar algumas coisas a partir dessa experiência tão drástica que a gente está vivendo. Eu me sinto também desconfortável porque a gente vive num país desigual. E eu fico imaginando quando essa situação chegar às classes menos favorecidas, que já está chegando. Sem países mais desenvolvidos, com sistema de saúde, essa situação já está gerando um grande problema, mortes. Imagina aqui. Então, eu aqui agora falando com vocês, começo a pensar também em alguns movimentos que eu vejo de solidariedade. Talvez seja uma terceira epidemia. A gente tem a epidemia do vírus, a epidemia da ignorância e do obscurantismo, mas também tem uma epidemia de olhar para o outro. Talvez, eu acho que não custa ser um pouco otimista num momento como esse. Tem alguma pergunta ali? Eu não estou conseguindo... Vamos ver aqui. Ficar vendo direto as notícias faz mal para a mente? Então, se você... Veja só. A gente está vivendo uma era muito curiosa. É como se a gente estivesse cortando etapas. Sabe? A gente tem um momento de ver algo, tem um momento de refletir sobre aquilo e tem um momento de concluir. E a gente hoje é meio que impelido a... Já viu, nem julgou, nem pensou, já acreditou. E o que existe de fake news aí não é brincadeira. A gente vê o tempo inteiro. Hoje eu estava vendo uma que... Se você bebe não sei quantos copos de água, mata o vírus porque o vírus vai para o estômago e no estômago ele é dissolvido pelo suco gástrico. Não existe isso, né? Então, é preciso talvez selecionar um pouco de onde vêm essas notícias, a fonte dessas notícias, né? E talvez em algum momento se desligar dessas notícias, né? Em algum momento se... Pensar em algo diferente para não ficar o tempo inteiro focado nisso, pensando nisso. Mas o que fazer para desligar disso, cada um vai ter que descobrir por conta própria. Não tem receita. Pode ser filme, livro, cozinhar, tudo aquilo que eu falei, mas que vai depender de cada um ter ou não interesse, aptidão, desejo. Certo? Vamos seguindo. Como cuidar da saúde mental com esse isolamento? Então, a saúde mental é muito vasta, muito complexa. Por exemplo, se a gente estivesse falando aqui de como cuidar do coração, seria fácil, né? Fazer exercícios, não comer comida gordurosa, mas a saúde mental não cabe em uma receita. Tem a ver, talvez, com a forma como cada um lida com o seu sofrimento e com a forma como cada um encontra as suas soluções, né? Agora, a gente também não pode deixar de considerar, e a gente vê isso na prática clínica, que quem já tem problemas anteriores, né? Quadros de ansiedade ou de depressão, quadros que são pré-existentes, podem ficar mais vulneráveis nesse período, né? Porque é um período que deixa todo mundo vulnerável. Quem já tem uma vulnerabilidade pode ficar ainda mais vulnerável. Então, é importante estar atento a isso, a esses sinais de vulnerabilidade, né? E seguir adiante, tá? Vamos lá. Estão chegando aí algumas colocações, mais mãozinhas e tal, mais perguntas. Eu trabalho na área de saúde com pacientes apresentando COVID-19 positivo. O que posso fazer para melhorar o estresse do trabalho? Essa pergunta, Mayra, né? Mayra, essa pergunta, Mayra, eu acho que é a pergunta que todo profissional de saúde que está agora tendo que lidar com essa realidade, está se fazendo. E, assim, não sei se é possível fugir desse estresse nesse momento. Talvez pensar em estratégias de enfrentamento desse estresse. me parece que um local onde você possa desligar disso, quando na sua casa, um local que te propicia algum conforto psíquico e emocional, é bem-vindo, porque o fronte de batalha está intenso, né? Eu tenho alguns pacientes que são da área de saúde e eles estão na área de saúde que eu falo diretamente, né? Da lida direta com os pacientes e com os suspeitos e tal. Mas é importante que a gente não adoeça por antecipação de ansiedade, de estresse, de medo do imponderável. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é difícil, mas que é difícil, eu falo, é difícil sim. Mas é importante que a gente filtre um pouco, né? O que está acontecendo ao nosso redor dentro das possibilidades de cada um. Tem muita coisa acontecendo, tem muita gente que, nesse momento, vai ficar um pouco mais paranoica, vai ficar um pouco mais obsessiva, vai ficar, enfim, assim como tem gente que não vai acordar e vai achar que está tudo bem, que é uma gripezinha. Então, talvez estresse mais, talvez gere mais angústia, que minimiza a situação. Você saber que alguém acha que tudo isso é uma grande bobagem. Isso talvez seja mais patológico do que sentir estresse num momento como esse. Negar a realidade talvez seja a forma mais evidentemente patológica que a gente está vivendo hoje em dia. E negar a realidade com sentimentos e com pensamentos místicos, né? Como aqueles que eu falei no começo. Pedro Miguel e outras quatro pessoas. Como trabalhar a mente dos idosos para eles não ficarem esse tempo de quarentena sem atividades externas? Tem sido um desafio, Pedro Miguel, perdão, Cláudio. Tem sido um desafio. Não só os idosos, como as crianças, né? Eu tenho ouvido muito as mães, vira e mexe, a gente ouve e vê as mães e os pais às voltas com como é que eu vou entreter o meu filho. Eu vou falar dos idosos, mas eu queria falar um pouquinho dessa vertente das crianças. E assim, isso reflete um pouco, talvez, da nossa cultura, né? Onde a gente precisa o tempo inteiro entreter a criança e a criança não pode se confrontar com o dado de realidade, que é um dado de realidade, como o nome já diz, é redundante, mas é real. Então, é importante, né? Nos momentos como esse, que a gente precisa colocar, situar o outro no dado real, né? E os idosos, aí vai depender de cada um. Pedro, vai depender do que cada um gosta, né? Vai depender se gosta de jornal, de TV, de novela, enfim. O entretenimento, quando ele vem dado pelo outro, olha, leia esse livro, veja esse filme, faça aquilo, é sempre algo que parte do desejo do outro. E o que parte do desejo do outro, muitas vezes, pode não ser interessante para quem ouve. Então, talvez, escutar mais, né? Saber o que é que eles gostam, do que é que se interessa. Luciana pergunta, meu paciente tem Alzheimer, como orientar a família nesse momento de quarentena? Luciana, essa pergunta é importante pelo seguinte, porque imagina que nesse momento as relações estão sendo intensificadas do ponto de vista do convívio, né? Você trabalha, pelo visto, na área de saúde, deve estar o tempo inteiro fora de casa, os seus pacientes, a família do seu paciente, mas agora estão convivendo todos no mesmo ambiente. E o Alzheimer já é muito difícil lidar, porque é como se aquela pessoa que está ali, que é amada, que a gente gosta, que gosta da gente, fosse aos poucos se apagando. Já é uma situação muito angustiante. E você vivenciar isso num momento como esse, intensamente, sem ter tempo de sair para poder dar uma respirada, sem poder, na verdade, não é ter tempo. é muito difícil, né? Então, eu acho que é importante ter um espaço, talvez, para falar dessa angústia, ter um espaço para desabafar, ter um espaço para falar das dificuldades, né? O interessante é que, talvez, nunca a gente precisou tanto do outro para se escutar, né? Porque, veja, as redes sociais, por mais que a gente estivesse conectado o tempo inteiro, muitas vezes você estava ali, mas você não estava se relacionando. Era muito mais algo da imagem, do outro te reconhecer como tal, como aquilo. Não era, talvez, isso sem querer demonizar a rede social, muito pelo contrário, acho que é um avanço e tanto, mas talvez não tivesse agora a possibilidade desse espaço de troca simbólica que a gente está tendo, né? Então, volta a bater nessa tecla. Acho que a gente não está isolado, a gente está distanciado. E, talvez, seja o momento de explorar um pouco mais essas tecnologias como essa que a gente está falando aqui agora. Aliás, a gente não tem outra opção. Ou é assim, ou não é assim, né? Alguém pergunta. Juliette. Julieta, gostei muito da sua live. Quando será a outra? Eu não tenho ideia, Juliette. A gente está conversando, estamos discutindo aqui com a equipe. A ideia é que a gente possa ter espaços para conversar e para trocar. A outra pergunta. Ah, não é pergunta. Alguém me avisou que tem cinco minutos aqui. Nunca se precisou tanto do outro para se escutar. Fala maravilhosa de Nile Brito. Nileane, como vai? Então, eu concordo, Nileane. Acho que a gente nunca precisou tanto um do outro, né? Para se escutar nesse momento. Embora a atividade da escuta requeira muita disponibilidade, né? Então, é preciso estar disponível. O que mais ali? Vamos ver aqui, então. Minha filha tem asma e está com muito medo. Isso é normal devido ao que estamos vivendo? Eu costumo pensar que muitas vezes o que não passa pela garganta fica escrito no corpo, né? Quando a gente não consegue botar para fora pela palavra, o corpo coloca para fora pela doença. Então, talvez alguns fenômenos psicossomáticos, né? Que tem a ver com o sintoma psíquico que aparece no corpo possam ficar exacerbados agora, né? Então, é preciso estar atento, ouvir, escutar. Eu acho que é o momento da gente exercitar a escuta, né? E ela tem um poder realmente muito importante num momento como esse. Bem, a gente... O pessoal aqui da clínica está me mostrando que a gente vai ter alguém que perguntou sobre outra live. A gente vai ter uma outra live com o doutor Daniel Muricy, que é clínico. E ele trata mais dos aspectos físicos, né? Dos aspectos clínicos da doença. E a live vai ser no dia... Na terça-feira que vem, né? Na terça-feira, dia 7 às 19h30, com o doutor Daniel Muricy, tá? Então, estão todos todas convidados. Eu acho que cabe mais uma pergunta final ou não? Vamos ver. O que fazer com as crianças nesse momento de isolamento com o tempo ocioso que acabam conectados por mais tempo? O que fazer? Poxa, essa talvez tenha sido uma das perguntas mais difíceis. Por quê? Mas, assim, é preciso pensar um pouquinho nessa história de que a gente precisa ocupar as crianças o tempo inteiro, né? Que a gente precisa dar uma atividade. E aí, quando vem por essa via da hiperconectividade, não sei se existe uma alternativa agora que não seja passar por essa via da hiperconectividade. ou seja, modular um pouco, talvez, negociar, fazer acordos. Havia uma pergunta aqui sobre a rotina, né? Como é que fica quando as rotinas mudam tão abruptamente? Talvez, o que seja necessário é criar novas rotinas, estabelecer novas rotinas, né? Para tentar dar um pouco de ordem no que está ainda muito esquisito. Então, é isso. Espero ter colaborado, tá? Desculpem, eu nunca fiz live, ainda estou me mordendo aqui, não sei se olho para lá, para cá, isso acontece. Agradeço a presença de vocês aí do outro lado, tá? E quem sabe em breve a gente se encontra. Um abraço.